Cara, não sei se é mania. Tento fazer a mesma coisa sempre, sou um pouco supersticioso nessa parte. A barba, assim, eu faço um dia antes, à noite, no hotel, quando a gente tá concentrado, ou em casa, quando a gente não concentra. Ah, meu pai fica incomodado porque eu arrumo o cabelo toda hora. Dou um chute, aí meto a mão no cabelo, arrumo o cabelo. Meu pai fica puto com isso. Quando o jogo é de manhã, eu tenho que tomar banho antes, não consigo ir direto pro jogo. Agorizado aí, às vezes até que eu sou meio chatão no treino, que eu cobro toda hora, tô toda hora querendo todo mundo, tô toda hora incomodando. Ah, não, tem uns ali que ficam meio bravinhos, mas faz parte, viu? Faz parte da vida. Quem tá aqui pra ganhar? Já sei ali onde tem que pôr a música, que hora tem que pôr a música. Eu não gosto de chegar antes nos lugares. Que nem aqui agora, a nossa entrevista, em que horas que eu cheguei? 8h45. Que horas você tava marcado? 40. Pronto, é isso, eu gosto de chegar em cima do laço. Como pôr até as meias, assim, primeiro a qualquer... Eu sou um pouco supersticioso nessa parte, né? Eu chego nos treinos com as roupas muito engraçadas, com camiseta que não tem nada a ver, com personagens de desenho animado. Aí põe uma bermuda preta e os caras ficam doidos. Fala, não, não, você não vai assim. Você vai voltar embora com a roupa do treino, a gente vai guardar a sua roupa. Falar um pouquinho pra mais, né? Aí o pessoal... O pessoal perde silêncio, né? Uma bipolaridade no sentido bom do negócio de tá extravasando uma hora, na outra hora tá mais na minha. Pô, hoje tá feliz, hoje pode brincar, hoje não pode. Eu costumo sempre nas fases decisivas tá com o tênis zerado. Eu tiro o tênis da caixa e uso. Os caras acham que eu sou louco. Eu ponho o tênis da caixa, eu gosto de pé. Que o pé esteja travado pra pegar nessa bola aí e a bola sair zunindo. Eu venho de casa pronto com o tênis amarradinho ou coloco treino a 10 horas? Quando tá dando 9h58 ali, eu entro. 59, chega aqui com o peito pessoal, vamos, já vai, vamos. Às vezes dá errado, mas a gente continua fazendo, porque a maioria das vezes deu certo, então a gente faz. A gente chegou aqui agora, agora dá pra ficar aqui até 10 horas da noite. Beleza, agora chega meia hora antes, 40 minutos, eu respeito quem chega e tal.